Outro rio super bem, é que o chão já deixou de ser uma música negra Então, falou aí, irmão! Foi naquela noite que minha mãe me disse Filha, vou sair com meu novo amor Mas não sei quando voltarei Mas não sei quando voltarei Me deixou na casa, a televisão e a esposa na arte E senti naquela noite que minha mãe me deixou Filha, que faz tudo por amor Filha, que faz tudo por amor Quando eu serei gigante, virei a bolsa de todos os gols Minha mãe me disse Filha, que faz tudo por amor Filha, que faz tudo por amor Filha, que faz tudo por amor Meu coração é igual, que eu não tenho culpa do que ele faz Meu coração, que eu não tenho culpa do que ele faz Meu coração, que eu não tenho culpa do que ele faz Meu coração, que eu não tenho culpa do que ele faz Meu coração, que eu não tenho culpa do que ele faz Eu não vou embora, mas não me deixe, se não é feliz Eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vou embora Eu não vou embora